Galera, é nóis na fita Mais um vídeo aqui no sertão, escutando aqui as histórias aqui É, de antigamente Dos mais velhos, chamados Conte aí meu avô cachorro Rapaz, é que dos mais velhos chamados era tudo no reisado Andava montado, cavalo e jumento Era mesmo Era outro tempo O tempo se passou e tudo tá acabando e vai acabar Até mesmo o amor Chegou a dançar muito reisado? A gente sapateava por aí algumas vezes Eu nunca sapateei, só tinha vontade Mas chegou a dançar Mas fez muito reisado aqui por perto, muito bom Chegou aí reisado muito? Cheguei aí reisado, conheci a véia, conheci a burra Corre Conheci Muito bom Aí o capitão Era Tinha um mangagá que matava o goi Eu ofereci o filho pro dono da casa Isso acontecia aqui no sertão aqui? Acontecia no sertão Aconteceu aqui na casa grande, no casco velho Foi Conheci pro meu Gerardo Charles Aí tu era criança? Eu era pequeno, tinha na faixa etária de 14 a 15 anos E fui crescendo e vendo Mas com pouco tempo Vem acabando, se afastando O pessoal veio, os invernados a pouco O pessoal começaram a explodir pra fora Pra Rio, São Paulo, Brasília E foram a conhecer outra vida e deixando a sua vida de mão E as culturas foram se acabando As culturas foram acabando Eu amuntava cavalo e burro brabo Era mesmo isso? Era Corria em prado Pra tirar dúvida que era o cavalo melhor Hoje eu não faço mais isso Hoje eu só opero máquinas E ando de carro Até eu mesmo, o próprio, eu acabei minha cultura Porque os outros foram acabando e indo-se embora Eu serraificando só É isso mesmo Hoje se falar nessa dança aí aqui Poucas pessoas sabem, poucas pessoas conhecem Não, eu só tô sabendo que isso aconteceu aqui porque tu tá me contando É o que? Uns trinta anos atrás? É uns trinta anos atrás, trinta e dois anos atrás Aí tu chegou a ver aí na casa grande Na localidade, beira, conheci beira do Rio De localidade de Vajota, cidade de Vajota Aí tu, quando tu era menino, tu chegou a... Eu andava nas casas atrás desse reisado Era mesmo, cara, é bonito essa história Desde novembro a dezembro Era rapazinho Era rapazinho Era na época da Lamparina Era na época da Lamparina Na época da Lamparina e do Lampião Era um bujãozinho assim Quem podia era um bujãozinho assim E um Lampião com candeeirozinho desse tamanho Quem tinha um dinheirinho mais suave Tinha um bujão grande, normal Com o pescoço comprido e o candeeirozinho em cima Aí era gente É Ou então as Lamparinas penduradas nos armaduras Legal essa tua história, viu gente Muito legal Aí foi acabando, acabando Aí a gente chegou a aprender a dançar um pouquinho desse... Rapazinho, eu botei na mídia Às vezes eu dou uma sapateadinha só para relembrar Nós vamos mostrar, não vamos essa dança Vamos, vamos mostrar Rapazinho, eu gostei, viu gente É É É O papai aqui deixou para trás Mas de tudo que ficou para trás Ele ainda de um tudo Ele sabe um pouco Ah, rapaz Aí nós aqui de baixo Deixar o pendão aqui no sertão aqui de Vajota Escutando aí as histórias, viu Do sertanejo aqui Com o meu amigo gentil, viu rapaz E o homem contando essas histórias E eu quero ver na prática Ele dançando para eu acreditar nessas histórias aí Vamos dançar, né Vamos dançar Vamos deixar os telespectadores na curiosidade Mas quando eles veem eles vão aplaudir Vamos deixar um likezinho aí para o meu amigo cachorro Que está filmando nós, tá E quem assistir, Deus vai abençoar, eu creio É isso aí, gentil Então Vamos já mostrar a dança, né gentil Vamos já já É isso aí Gostei, viu Então galera O nosso amigo gentil aqui do sertão Contando as suas histórias aí Quando era criança Aqui no sertão aqui de Vajota Conhecido como a beira do rio E ele vai mostrar um pouquinho dessa dança aqui para nós Quando o capitão chegava e os caretas vinham já atrás Eu me represento agora o capitão Ele chegava e dizia uma boa poesia para o dono da casa Dizia boa tarde senhor, como está o cidadão Ele aparecia e oferecia café, queijo e pão Mas hoje nós estamos só no sabor do pão Aí agora eu vou representar o rapaz Aparecia e os caretas logo mais entravam Quando a burra se apresentava Começava o sapateado Era mais ou menos assim Aí novamente nós parava e começava a arrimar O dono da casa pedia para sair para representar Ele como chefe da casa era um grande representante Eu com uma capitão mandava um boi entrar E os caretas novamente dançaram Deixa aquele abraço de quem vai nos assistir E para quem quer nos abraçar É muito engraçado viu Aqui manda um abraço 44 anos representando Minha juventude de 15 anos É isso ai gente, gostei viu Parabéns Vamos finalizando aqui o vídeo Quem gostou se inscreva no canal Deixa o like ai do vídeo E se tiverem gostado comenta ai em baixo Que ai a gente faz um vídeo bem melhor E ta aqui o artista aqui Ta sapateado Ta sapateado Ta sapateado né gente É Os antigos caretas Conhecidos É isso ai Era a tradição deles Quando eles eram mais jovens ai Dançavam isso no sertão Eu não cheguei a ver não Porque eu sou bem mais novo do que ele E ele dançava isso ai com o pessoal mais antigo ai Então valeu galera Fui